E aí a cabeça de balanço, beleza, vocês são tracê, tracê, mais, mais precisa aqui no meu canal, e aí a gente vai ficar aqui no meu canal, e aí a gente vai ficar aqui no meu canal, Vamos tentar socar a seda aqui. Pratina! 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 Beleza, Pratina! Vamos pôr aqui só porque aqui é brabo! Cuidado aqui é brabo! Sai de mim! Pode me seguir aí! Vai! 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 O que quer jogar comigo? Só diga aí, comentar seu like! Não seu like! O que quer jogar comigo? Também, me sei lá do instagram e tá aparecendo aí! E manda lá! É isso aí! Mas que é prática e não é de bosta! É... 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 Coisa pode ter que acabar aqui. Eu, 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 eu. Ai. Bota, bota, bota. Bota, bota, bota. Bora, bota aqui pra mim. Bota aqui, bota aqui. Valeu. Bota aqui. E aí? Erra- E aí? 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 É um kubbeira, garais, e passa a depender e botar a deparar mig. É só skap tritala. Ainda não, porque ele não cairu, eu estou aqui. Ele está aqui, velho! Ele está aqui, velho! Ele está aqui, velho! Ele está aqui, velho! O que é quebra? O que é quebra? E o cego, quando ele dorme, ele sonha, o cego, diga aí no comentário a sua resposta, eu digo que ele sonha. Sai daí! Rala o pau que é, manaê! Ô, explode aquela mina! Pega a pistola! Não, não sou prático em calato, não. Ô, pega a pistola, explode aquela mina ali, quem tá ali. E sai daí! O menino tá dormindo no chão! O menino tá dormindo no chão! Leandro, fala a boca! Olha a boca, Leandro! Agora pode correr, só. Eita! Ai! Vou ter a garganta que ele é errado. Nossa, cara, é só um braço. Um braço. Dez pontos, é isso aí. Deixa eu ver só daqui. E aí, olha lá. E aí, vem já. E aí, vem já que eu vou mostrar aqui, falou aqui. Ressouradinho. Vamos entrar aí. Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui. Vamos lá? E aí, vem! E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.